Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a cidade de Santos, uma cidade muito bacana, muito tradicional e muito conhecida por todo mundo, nacionalmente e até internacionalmente. Vou falar bem a fundo sobre a cidade, sobre os bairros, para quem não conhece a cidade, ou foi para Santos, mas faz tempo que não vai e não conhece as características de Santos. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre algumas características, preços, valores, empregos na cidade de Santos. Começando pelos bairros, quais são os melhores bairros de Santos? Então eu vou falar para vocês, é uma cidade que eu já deixo muito claro que é uma cidade cara, os aluguéis e os imóveis para você comprar e tudo mais, são imóveis caros em comparação a outros lugares, até porque a cidade, ela é uma cidade litorânea, então a cidade litorânea realmente é bem complicado, a cidade litorânea realmente tem um preço mais alto do que cidades do interior, por exemplo, Franca, Ribeirão Preto, Americana, São José do Rio Preto, então a cidade de Santos é uma cidade bem cara, apartamentos bem pequenos aí, próximo da praia você vai encontrar por R$ 1.400, R$ 1.500, um apartamento chamado de Kitnet, né? Então os valores são bem altos, até por causa da cidade, né? A cidade muito bonita, a cidade de praia, então é bem complicado assim, né? Você paga o preço por causa disso, mas também é uma cidade muito gostosa, então é uma cidade que você vai arrumar bastante emprego, tem muito emprego na área de transportes, na área de comércio exterior, por causa do porto, né? O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, então é uma cidade muito referência para trabalho nessa área. Então vale a pena, tem muita gente que muda para Santos por causa de trabalho, e a cidade é deliciosa, é uma cidade muito boa para se viver, mas é uma cidade muito cara, então um apartamento hoje aí, num bairro bom, né? Uma boa localização, você vai pagar R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.600, um apartamento de 25, 26 metros quadrados, então a média de R$ 2.023 mais ou menos é essa, né? São preços bem altos, R$ 1.600, se aluga uma casa de dois quartos ou até três quartos, um bairro bom em Ribeirão Preto, então a diferença é muito grande. Ribeirão Preto também é uma senhora cidade, uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade interior, então a cidade interior são uma, os preços são bem melhores. A praia realmente encarece bastante. A praia é algo muito gostoso, eu sou natural de uma cidade praiana, então eu gosto muito de praia. A praia faz muita diferença na sua vida, no dia a dia. Isso é uma coisa, na minha vida é fato. A praia ela te dá muita alegria, muita tranquilidade, né? Te dá uma sensação, uma energia muito gostosa, o que a praia te oferece. Até pra quem não conhece ainda a praia, e quem não tem costume de ir, vá, porque a praia é algo mágico, né? É um lugar assim que você realmente reflete bastante sobre a vida. Então tudo isso encarece na moradia, em Santos e em outras cidades do litoral também, né? Brasileiro, cidades do Santa Catarina, cidades do Nordeste, cidades do Rio de Janeiro, né? Fica muito mais caro. Então voltando aí aos bairros de Santos, os melhores bairros de Santos são o bairro do Gonzaga. O Gonzaga é um bairro bem comercial, onde fica ali o coração, né? Praticamente de Santos, onde tem os principais hotéis, onde tem a Praça da Bandeira, que é bem ali na praia, né? Bem ali no miolo de Santos, uma área muito privilegiada, uma área muito bonita de Santos, muito legal mesmo, assim, turistas ali a todo instante, né? Tirando foto, fazendo vídeos. Então a Praça da Bandeira é um lugar excepcional. E o bairro do Gonzaga, então, é um bairro muito bom, tem os principais shoppings. Pra mim, né, assim, vamos dizer que é o melhor bairro de Santos por causa dessa quantidade de coisas que tem pra você fazer, pra você se divertir, pra você comprar as coisas, um lugar mais seguro, mais tranquilo, apesar de Santos não ser uma cidade tão tranquila, assim, por, né, estar perto de São Paulo, não é uma cidade tão segura, mas em comparação às cidades vizinhas, por exemplo, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, é uma cidade mais segura, sim, é uma cidade mais elitizada, então é uma cidade realmente mais segura nesse aspecto, mas em comparação a quem mora no interior, pode ficar preparado que a cidade de Santos hoje é menos segura do que Ribeirão Preto, por exemplo, né, minha opinião, tudo isso realmente eu dou simplesmente a minha opinião, porque o interior ainda tem uma tranquilidade maior do que o litoral, né, então isso aí é uma coisa que tem que estar preparado, mas não é uma cidade altamente violenta, é uma cidade que tem que tomar cuidado ali com o celular, etc, mas você pode viver numa boa, ainda mais se você for morar no Gonzaga, que é um bairro realmente muito elitizado, um bairro bom e nobre de Santos. Um outro bairro que é muito bom também, que eu gosto, é a Ponta da Praia, né, que já é a região ali do final de Santos pra divisa com Guarujá, pra Balsa, é uma região também muito nobre, muito bonita, né, tem ali o Ferry Bolt, tem a Ponta da Praia, com os principais clubes náuticos, né, vários clubes aí de vários esportes, né, Vasco da Gama, Inter de regatas, e tem restaurantes conceituados, tem o Aquário de Santos, que é muito bonito, então ali tem uma região também muito nobre, muito bacana, também bem cara, e um lugar muito bonito, é pra tirar fotos, né, tem ali a parte da orla da praia, né, com aqueles murinhos bem tradicionais de Santos, furadinhos, então é um lugar também bem bacana. Em terceiro lugar, eu destaco aí o bairro do Boquerão, que é colado com o Gonzaga, é o bairro do Boquerão, é o bairro mais tradicional, acredito que é bem mais residencial, né, tem o pessoal mais antigo, mais tradicional, mais velha guarda, tem, é próximo também dos shoppings, de vários lugares pra você comprar coisas, de bares, restaurantes, lugar muito nobre, mas um pouco mais calmo que o Gonzaga, né, o Boquerão já é uma área um pouquinho mais residencial, assim, bem calma, bem tranquila, tem pequenos super centros, não é um lugar tão agitado que nem o Gonzaga, Gonzaga já é bem mais agitada, onde tem as principais lojas, as empresas da área comercial, né, onde tem os principais movimentos aí diários, de shoppings, tudo mais, o Boquerão já fica um pouquinho mais afastado, mais ou menos a uns 500 metros, a um quilômetro, mais ou menos, da área do Gonzaga, então é um lugar um pouquinho mais tranquilo. Outro bairro que eu acho muito interessante é o Imbaré, Imbaré também é um bairro muito bom, a gente tem a igreja do Imbaré, né, uma igreja muito bonita, que fica na hora da praia, aonde tem muitos bares, Imbaré tem muitos bares, muitos mesmo, vários, né, tem as avenidas principais ali em Imbaré, né, a Oswaldo Cochrane, né, que é uma avenida muito conhecida, então tem muitos bares legais para você frequentar, o Santos é uma cidade muito legal para você assistir jogos de futebol nos bares, é muito tradicional, até por causa do Santos, né, do Santos da Portuguesa Santista, então é uma cidade muito esportiva, né, é uma cidade muito esportiva, você vê muita gente praticando esportes, então isso é muito legal, além do time do Santos, que é uma referência mundial, então esses são os principais bairros aí de Santos, Santos é uma cidade, mais uma vez eu falo, uma cidade cara para se viver, mas é uma cidade maravilhosa, né, eu acho que Santos e Balneário Camboriú, hoje são cidades fantásticas para você viver, onde você encontra muito emprego, onde você encontra muita qualidade de vida, onde você tem bastante coisas para fazer, uma cidade muito bonita, né, tanto Balneário quanto Santos, então são lugares muito bacanas, que eu recomendo bastante, você vai pagar um preço mais alto para você morar, porém você vai encontrar também muita oportunidade de trabalho, de emprego, principalmente na área do Porto, tem muito emprego na área do Porto, mas nas outras áreas aí também, industriais nem tanto, mas na parte comercial vai ter bastante também, porque é uma cidade muito viva, muito turística, e tem bastante loja, tem bastante lugares para você poder trabalhar, então essa é uma opinião muito honesta, e muito simples aí sobre a cidade de Santos, com todas as suas belezas aí, tem muitos vídeos na internet falando sobre a cidade também, vídeos mostrando a praia, então dá uma olhadinha, porque vale a pena, é uma cidade muito boa, então é isso aí, até a próxima e valeu!